Mercado dado, agora vamos para a notícia importante? Coloca na tela o vídeo de um homem suspeito de assediar crianças e mulheres em bairros de Fortaleza. Essas imagens foram flagradas no mês passado e a partir delas a polícia começou a investigar esse homem. Com a ajuda dessas imagens aí, Emanuela, conseguiram chegar à câmera, decifrar ali a placa da moto, chegar até ele. Olha, a gente vê aí que uma criança passa, vocês vão vendo aí, a criança passa, ele aborda essa criança e a criança é obrigada a subir na motocicleta. Você não vê o momento que a criança sobe aí, que ela dobra, ele dobra junto, ela sobe. Mas por muita sorte, essa menina acabou sendo salva, não é? Exatamente. O homem foi identificado, ele tem 37 anos, foi preso na casa de familiares no bairro José Walter, bem pertinho desse local aí, que é no Parque Dois Irmãos. Ele é apontado por estupro de vulnerável contra uma menina de 10 anos. Vamos ver a reportagem. A captura foi realizada pelos policiais civis do 16º distrito, que fica no bairro Dias Macedo, em Fortaleza, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva. Segundo o delegado Bruno Ronck, responsável pelo inquérito policial, na casa onde o suspeito foi encontrado, os policiais encontraram a motocicleta, roupas e capacetes usados no dia do crime. O fato aconteceu no dia 20 de julho, na Rua F, esquina com Rua D, no Parque Dois Irmãos, em Fortaleza. Esse caso só veio à tona depois que essas imagens de câmeras de segurança foram exibidas na imprensa. Na primeira abordagem, a menina não sobe logo na moto e corre para a calçada. Já na segunda, ela subiu no veículo e informou que tomou essa atitude porque estava sendo ameaçada. O homem teria feito a chamada sugesta de que estava com uma arma de fogo. Segundo o relato da menina, o homem teria tocado nas partes íntimas dela. Aqui no 16º distrito, eu conversei com o delegado Bruno Ronck, responsável pelo inquérito policial. Quando a gente tomou conhecimento dessa ocorrência, foram empreendizes de diligência, foi localizada a vítima e a família dela. Com a localização da vítima, tudo começou a andar melhor. Inclusive foi registrado o boletim de ocorrência. Com a informação da vítima e dos familiares, a gente conseguiu apurar quem seria o dono da motocicleta. Conseguimos apurar a localização dela e então realizar a diligência para o prosseguimento da investigação. Ele confirmou o que seria ele, nessa imagem, de pronto. A todo tempo ele colaborou até com a investigação. Inclusive cedeu a moto, permitiu a entrada na casa dele, cedeu as roupas utilizadas e afirma que simplesmente foi uma carona. Ele confirma que simplesmente queria dar uma carona para uma menina indefesa no local Hermo. A versão dela foi totalmente diversa. Ela estava voltando do reforço escolar, foi abordada por esse indivíduo e ele utilizou de grave ameaça para fazer ela subir na garupa da moto. E aí, quando ela subiu, ele teria acariciado ela nas partes íntimas. Ele andou poucos metros com ela, ela conseguiu visualizar uma pessoa que era conhecida da do bairro, gritou o nome da pessoa e, com a moto ainda em movimento, pulou da moto e foi até essa pessoa. Ela disse que ele estava supostamente armado. Poderia ser uma sugesta ou algo parecido. Ela estava muito nervosa na hora. É uma menina muito nova, então, mesmo não sendo nova, é compreensível. Uma pessoa estranha, abordando na rua, qualquer um ficaria nervoso. E uma menina nova desce indefesa, mais ainda. Não tem prazo para prisão preventiva. O inquérito está sendo trabalhado ainda, vai ser encerrado, vai ser remetido à justiça, o inquérito policial. E, então, vai ficar à disposição da justiça o preso. Ele, a representação da prisão foi pelo 16DP. Eu representei pela prisão preventiva, diante dos indícios todos que foram apresentados, testemunhas, câmeras, enfim. E ele foi preso preventivamente, na data de ontem, por força desse mandato de prisão, concedido pelo justiça. O suspeito que não teve a identidade revelada, ele foi autuado no artigo 217-A, estupro de vulnerável, que tem pena de 8 a 15 anos de reclusão. Mara Rodrigues, para o Cidade 90. O que eu ainda acho muito errado é o fato de um homem desse ter imagem preservada e a identidade preservada. Até porque não é parente da menina, nem aderente. Exatamente. A população tem que saber quem é esse tarado. Para se proteger. E, graças a Deus, esse pai teve a atitude quando soube da situação e ia à delegacia denunciar. Foi atrás das câmeras e a polícia fez o trabalho dela direitinho. Identificou quem era aí prisão dele. Exatamente.